Deixa eu trazer aqui quem conhece muito bem ele que é lá do Vale do Piancó Aqui que chegou Messias Gomes, bota a música do Messias Gomes aí Messias Gomes Ei, está fora aí, mamão Vamos se embora a outra assim Vamos Como é, como é, como é Só assim Aí agora, agora, agora Assim assim ó Bonquinha, bonquinha, bonquinha Aperta a música, vai Hoje é sábado, vamos embora Hoje é sábado Mas o armazém não tem oferta no sábado não Que a loja vai estar fechada Tem não Tem com força papai Sabe por que Erli? Porque hoje o sabadão está terminando a liquidando A liquidando está terminando E a ordem Liquidando Liquidando Dando tudo mesmo, olha só Está liquidando tudo Termina hoje a liquidando em todas as nossas lojas Hoje é sábado Vim aqui para reforçar Fazer aquele convite especial Para você visitar uma das nossas lojas Nessa Paraíba inteira Até 10 horas da noite Mangabeira Shop tem loja No domingo também aberto Amanhã tem loja aberta Na José Fataveira Tem lá no Gaisel Tem Mangabeira Shop até 10 horas da noite É o seu Então é só Tem oferta Vamos embora Aperta o dedo Porque hoje tem Olha só Minha fraia pifo De 4 litros A minha pifo Olha aí Olha aí Para assistir um jogão Porque amanhã tem jogo do Botafogo Do Belo Olha só Aí você vai Compre uma dessas E coma uma batatinha saudável Gostosa Por 10 de 39,90 Vamos mais Vamos embora Aqui tem Smart TV Aí é um pité Aí é uma morta de linda Aí é top Para assistir o Air League todos os dias 43 polegadas Liquidando tudo Por 12 de 199,90 Mas se tem TV Tem o que mais Deixa eu ver aqui Aperta o dedo que tem smartphone Para ficar bem conectado Por 10 de 79,90 10 de 79,90 Quem encontrar tudo isso e muito mais É no Armazém Paraíba Nas lojas e também no site Essa semana que Bota na tela Essa semana aqui Que é a semana do amigo O dia do amigo Deixa eu agradecer a sua amizade aqui Não, peraí Sua amizade Vou pisar no seu também Vou pisar no seu também Ó, só lembrar vocês Que ainda está tendo vendas Dos ingressos do Belo Aonde? Lá na loja da Lagoa Aonde? Lá na loja da Lagoa Está vendendo E também lá no Mangabeira Shopping Até 10 horas da noite Amanhã é o jogo do Belo É um parceiro da gente A gente está vendendo ingressos Ó, a loja do Belo No Mangabeira Shopping Está vendendo ingressos do Botafogo Lá no Mangabeira Shopping Está estourado Está estourado Ele passa o resto do programa Estou limpando o sapato ali, né? É de camuça, é? Camuça Camuça É de camuça